Agora vou partilhar consigo um dos segredos mais bem guardados de Ponte Lima. É um santuário ambiental que está à espera de ser descoberto por si. Por estas florestas e bacias de água, a biodiversidade está no seu estado mais puro e este é o cenário que compõe a área de paisagem protegida das Lagoas de Bertiandos e São Pedro de Arcos. Gonçalo, para quem está lá em casa e eventualmente estiver interessado em vir conhecer aqui o parque, qual é o valor ambiental destes 350 hectares que estão protegidos? O valor ambiental da área protegida decorre de um conjunto de habitats que existem na zona, nomeadamente aqueles que são pertencentes ao grupo de habitats de zonas úmidas e que valeram até a área protegida no Estatuto de Zona Úmida de Importância Internacional. Obviamente que depois esses habitats, pela qualidade que têm e pela raridade que também têm, albergam um conjunto de espécies, algumas das quais são raras a nível local e mesmo a nível nacional e até europeu, no caso os endomismos ibéricos. O certo é que nós, entretanto, estamos aqui a percorrer um destes passadiços que nos permitem observar as margens e estas magníficas paisagens e esta é apenas uma das valências que quem visita este parque pode usufruir, pode descobrir da melhor forma. Exatamente, quem nos visita pode sempre fazer a visita livre que é feita sob a rede de percursos e pedestres que existem na área de paisagem protegida e que os leva, leva os visitantes no fundo até aos locais de maior importância ambiental e cénica que existem na área protegida. A nível da animação ambiental temos também um conjunto de atividades que são promovidas por parcerias que a área protegida acaba por constituir com parceiros a nível local no âmbito do esporte-aventura e aí é possível a partir da área protegida, a partir da Quinta de Penteeiros fazer um conjunto de outras atividades aproveitando também os recursos endógenos não só da área protegida, da zona envolvente e do concelho que é essa também uma imagem de marca do município de Ponte Lima. Vamos tentar descobrir isso tudo. Vamos lá? A um quilómetro e meio de distância, a Quinta de Penteeiros reúne as condições para quem quiser acampar ou pernoitar pelo tempo suficiente para poder apreciar a paisagem. Por aqui, as crianças não foram esquecidas e a pensar nelas há uma Quinta Pedagógica onde há muito para aprender. A missão da Quinta Pedagógica é demonstrar às pessoas que nos visitam o que é o mundo rural no contexto de uma Quinta tradicional ninhota. Aqui nós temos os espaços normais de uma Quinta, temos uma horta, temos os tábulos, temos uma estufa, temos os viveiros e aqui é onde criamos também algumas raças autóctones para as pessoas perceberem o que é o mundo rural e o que é que se faz no mundo rural. Em média, por cada ano, quantas crianças é que costumam passar por cá? Alguns milhares delas em visitas guiadas, oficinas, visitas livres que as pessoas fazem. Também aos fins de semana muitos pais trazem cá os filhos e muitos filhos trazem os pais que vêm cá com as escolas e depois trazem os pais. E temos alguns milhares de pessoas que vêm cá nos visitar todo ano. Depois da lição estudada e de alguma prática, vejamos então o que a Inês e o Luís aprenderam por cá. Mas já conhecias este mundo do campo e da agricultura? Antes de vir para aqui, para a Quinta não, porque a minha abó vive numa casa, numa rua. E agora ficaste a saber melhor. Sim, e eu também vivo num prédio. Oh Inês, assim, ele é de Ponte Lima e não conhecia, mas tu que és de Braga ainda conhecias menos. Não, porque a minha tia é de cá. Ah, então já conhecias aqui os campos. Sim. Mas aprendeste mais ainda. Sim. E agora, para as crianças que estiverem lá em casa a ver-nos e que queiram vir cá, o que é que elas têm que dizer aos pais para se inscreverem? Para as oficinas, os pais têm que trazer a documentação das crianças, preencher uma ficha de inscrição que nós temos no nosso site, para quem quiser consultar e ter gosto e aparecer cá se tiverem uma inscrição completa. Pela Quinta de Penteeiros, aprender nas férias é uma garantia para os mais novos e aos pais o descanso está assegurado. Como vê, não faltam argumentos para visitar esta magnífica zona protegida. Por isso, já sabe, reúna a sua família, reserva o fim de semana e venha daí descobrir Ponte Lima. Tchau, tchau.